Quer saber o que vai ser hoje, né? Pois bem, hoje vamos fazer um tapete misturando o tecido com o jeans usado, aquela calcinha velha sua surrada, ou aquele vestidinho, ou aquela bermuda, tanto faz. Tá usado? Vamos logo, vamos, vamos, vamos trabalhar em cima dele. Só que dessa vez você não vai fazer pet work, você não vai fazer pet applique, ou melhor, pet applique você vai fazer. Mas não para montar o fundo. O fundo vai ser assim, ó, rapidinho que nós vamos fazer. Você vai emendar um pedaço no outro. Isso! Não vai ter nada de muito elaborado. Quer saber o que vai ser? Tá curioso? Então, vem! Fala dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Ateliê Códio Velasco está apresentando para mais um passo a passo! Bem, peguei uma calça comprida, abri, tá? Acertei ela, cortei as duas partes, fiz uma emenda, tá? Não vou fazer blocos, deságuidos, quadrados, nada, tá? Vai ser mais simples ainda esse. Você vai juntar uma perna com a outra. Só que, você sabe, a calça ela começa pequena e vai abrindo. Então, não tem como você cortar um reto e ficar certo aqui, vai ficar franzido. Então, você tem que acertar o tecido pra depois fazer uma emenda e você ver quanto é que vai sobrar, tá? No meu caso aqui, sobrou, ó, 50 por 35. Tô achando pequeno, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar esse 50 por 35, mas eu vou ampliar um pouco, eu vou colocar uma moldura. Escolhi esse preto aqui. Descombina com qualquer cor, tá, gente? Escolhi esse preto aqui que eu vou fazer uma moldura que não vou fazer uma moldura muito incrementada, não. Vou fazer o tradicional que é o quê? Ó, direito com direito. Gente, vocês tem que prestar atenção se tem figuras, tá? Se você quer que as figuras fiquem pro lado de lá ou se quer que as figuras fiquem pro lado de cá, vocês tem que decidir isso, tá? Se vai ficar em pé, tá? Se vai ficar assim ou se vai ficar assim, ó, que existe uma diferença, ó, tá vendo? Aqui elas estão deitadas, aqui elas estão em pé. Então, vocês tem que prestar atenção pra isso. Eu escolhi fazer ela assim e aqui na lateral fazer ela assim, tá? Então, é o corte do tecido que vai fazer isso. Então, o que que eu vou fazer, ó? Direito com direito, deixa sempre sobrando uma beira aqui, ó, pra quando você acertar o tecido não ter problema. Direito com direito, vai passar uma costura aqui que é um pé de máquina. Gente, o que que é um pé de máquina? A agulha, ela bate aqui, ó, né? Bem no meio. Um pé de máquina é daqui de onde a agulha bate até aqui, ó, essa beirada aqui. Então, você vai, ó, limitar o tecido aqui nessa beirada, ó, e vai passar uma costura aqui. Isso é chamado um pé de máquina, tá bom? Vamos lá agora. Vou passar essa costura aqui e já volto pra mostrar. Bem, turma, costurei. Já abri a costura, ó, porque pra você cortar aqui dos lados, você precisa abrir essa costura. Pega o ferro e abre essa costura, tá? Que é o que a gente chama de bater costura, tá? Agora, você vai acertar aqui e vai cortar o excedente, tanto de um lado quanto do outro, ó. Margeando essa parte aqui, ó. Cortou aqui e vira. Por isso que a gente deixa um lado maior do lado de cá, ó. Você vai colocar aqui, ó. Gente, não puxa muito o jeans, porque normalmente ele tem elastano. Então, ele vai começando a deformar, tá? Feito isso, gente, fez a parte de cima, vamos fazer a parte de baixo. Mesma coisa, ó. Ó. Cuidado. Agora, você decide se você quer que essa figura fique pra lá, ou se você quer que a figura fique pra cá, tá? Eu vou colocar com a figura pra lá, porque eu acho que vai ficar mais bacana. Ó, então, ó. Direito com direito. Sobrando um pedaço pra cá, nós vamos passar a costura aqui. Fiz a emenda aqui, fiz a emenda aqui. Agora, vou fazer a emenda aqui, ó. Da mesma forma, deixando sempre sobrar um pedaço, tá? Direito com direito, ó. Direito com direito, sobrando um pedaço lá. Vamos passar a costura aqui. Mesma coisa que a gente fizer aqui, nós vamos fazer aqui, ó. Direito com direito. Direito com direito e passar uma costura aqui. Sempre sobrando um pedacinho pra lá, tá? Os dois viradinhos, tá? Pra baixo. Esse pra cá e esse pra cá também. Tá? Ó, costuras abertas. Rebatei aqui, ó. Aqui não tá bem aberto, ó. Senão fica esses nós muito grossos. Por isso você também tem que rebater a costura. Não precisa passar zigue-zague nenhum aqui, não, porque aqui vai levar manta, tá, gente? Então, não tem que se preocupar muito com isso, não. Então, cuidado na hora que vocês forem começar a fazer o trabalho, de vocês não colocarem, por exemplo, assim, ó. Isso aqui de cabeça pra baixo e o que você vai fazer virado pra cá, tá? São os problemas de você trabalhar com figuras. Fora isso, meu filho, cai dentro, tá certo? Fiz o retângulo em volta. O que a gente vai fazer agora? Cortar a manta. Essa manta que eu tô trabalhando, gente, é a R1, tá? Vocês podem trabalhar com a R2, não tem problema. E quem não quiser fazer com manta, gente, não precisa. Pode fazer sem manta, tá? Aí, como é que você vai colocar essa manta aqui? A manta, essa R1, ela é um algodão desse lado e porosa desse lado aqui. Você vai colocar o avesso do tecido, pegar o ferro quente. Gente, não é pra passar, não, tá? É pra deixar, conta de 1 até 10 e anda. Conta de 1 até 10 e anda. Pra cola soltar da manta e aderir ao tecido, ó. Tá? Não cai. Tá bom? Feito isso, gente. Como vocês podem ver, o que eu fiz diferente aqui? Eu coloquei uma moldura, não fiz aqui, ó. Nenhum patchwork, nem fiz nenhum patch aplique aqui no fundo. Vou fazer o patch aplique agora, na hora de colocar o desenho que eu vou colocar aqui. Que vocês ainda não sabem até agora, né? Mas vamos ficar sabendo daqui a pouco. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto, tá? Gente, quem não tem essa caneta, pode fazer com giz, tá? Ó que miséria, gente. Meu lápis tá acabando, tá? Tem várias cores. É mais barato. E não tem problema, porque com o tempo, esse giz vai sumindo do tecido. Então, você não tem que esquentar a cabeça se ficar marcado, não, tá? Aqui, como é preto, nenhuma caneta que eu vá colocar aqui vai funcionar. Teria que ser a caneta branca, né? Aqui eu tenho que decidir, gente, ó. Se eu vou fazer... Porque agora eu vou quiltar isso aqui. Quem não quiser quiltar também, não precisa. É que eu acho que vai ficar um trabalho mais bonito, um fundo mais bonito, um trabalho mais apresentável, tá? Do que deixar assim, porque depois esse tecido solta da manta, tá? Porque como já diz, essa cola aqui, ela não fica colada para sempre. Por isso, nós temos que prender. Então, se vocês quiserem apenas prender para ela não soltar, faz apenas um ponto aqui em volta, ó. Tá? Pode fazer um ponto de bordado aqui em volta, pode fazer um ponto caseado. Simplesmente para vocês prenderem a manta. Agora, eu vou fazer aqui no meio o quilte reto e aqui em volta eu vou fazer o quilte caminho de bêbado. Tá? Que esse quilte é igual a minha cara. Bêbada mesmo, só que eu não bebo mais não, gente. Para de beber muito tempo. Entendeu? Então, aqui eu vou fazer a linha na diagonal, ó. Pegando a linha na diagonal, vou fazer de 3 em 3 centímetros de largura. Isso quando a caneta funcionar, né? Quando ela não funcionar, a gente larga ela e pega a outra. Tá? Ó. Aqui, ó. Vai ficar um trabalho bacana de fundo. Essa régua, gente, ela é de 15 de largura. Então, eu vou fazer fileiras de 3 em 3, tá? Como 3 é múltiplo de 5, então, quando eu marco esse lado aqui, eu marco esse lado aqui também. Tá bom? Ó. Marquei 3 aqui, vou puxar a linha aqui e a linha do lado de cá. Tá? Ó. Vamos lá. Mais 3. E assim sucessivamente. Depois que você fez esse lado, você inverte a diagonal e faz do outro lado. Tá bom? Turma, quem quiser meus moldes, dá uma olhada aí embaixo, tá? Que tem meu telefone, tem o link do meu grupo também. Quem quiser pertencer ao meu grupo, no WhatsApp, é só clicar nesse link aí que manda você direto pro meu grupo. Tá bom? E meus moldes, vocês já sabem, né? Eu fiz os cadernos de moldes, graças a Deus tá indo bem, meus cadernos de moldes. Todo mundo querendo meus moldes. Fico feliz de saber que vocês estão gostando. Tá? E vocês falam direto comigo, gente. Vocês não falam com assessor nenhum, não, tá? Eu não tenho assessoramento de ninguém, não. É tudo eu. É eu pra fazer, eu pra gravar, eu pra editar, eu pra ver moldes, eu pra falar com vocês, eu pra explicar as coisas pra vocês, eu pra fazer vídeo. Ai, cheguei a cansar, viu? Mas eu bem que gosto. Tá bom? Me reinventei esse ano, então é assim que tem que ser, ó. Mudei toda a minha estratégica de trabalho pra poder levar uma coisa bacana pra vocês e pra mim também, né? Ó, agora eu tô fazendo do outro lado, tá vendo? Ó. Tá? Fiz desse lado aqui, ao mesmo tempo que eu faço desse, eu faço desse lado de cá. Pronto. Aí de 3 em 3 centímetros vamos andando. Gente, não precisa fazer igual o meu. Esse aqui eu tô mesclando, né, conforme eu fiz a borda, o tecido da borda. E o jeans usado aqui dentro. Tá? Vou quiltar isso aqui em ponto reto. Simplesmente vou passar a máquina aqui em cima. No ponto reto. Isso que é quiltar. Ou se você preferir, matelacê. Tanto faz, tá? Vou fazer isso. Fazer esse caminho de bêbado aqui. Gente, não adianta eu me pedir pra fazer caminho de bêbado e ensinar, porque eu não sei ensinar isso não. Eu fui fazendo, fazendo, fazendo e hoje em dia eu faço o caminho de bêbado razoável. Nada assim, Ana Conceitino, né? Ou essas outras aí que fazem, trabalham muito bem com quilt, eu não sou dessas não, tá? Tem muita paciência pra quilt não. Eu faço só esse caminho de bêbado. Ficar fazendo aquelas florzinhas, aqueles negócios, não é muito minha praia, não. Mas quem gosta tem a Ana Conceitino, eu indico. Ela é uma simpatia, já conheci ela pessoalmente. Lá na feira. Ela nem sabe quem eu sou, né? Mas eu a conheci. Tá bom? Agora eu vou fazer isso aqui, fazer o caminho de bêbado aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Bem, Turma, ó, preparei tudo aqui. Aqui, ó, fiz um caminho de bêbado pra fixar aqui o tecido. Depois eu vou aparar essas bordas aqui e vou colocar o meu gatinho. Vou colocar aqui o meu gatinho. Olha o meu gatinho. Tá? Vou colocar aqui aquele pontinho. Coloquei o papel termocolante. Como é que eu tiro esse papel termocolante, gente? Ó, um piquezinho no papel. E você vai puxar a beirada do papel. Ó. E ele vai sair todo. Tô sem unha, gente, pra puxar o papel. Aí. Vendo com a cola? Ó. O papel te auxilia, gente, a colocar o meio que você quer. Vou colocar aqui. Só pra colocar, tá? Sem medir nada. Ó. Viu? Aí aqui você vai manuseando. O papel termocolante. Ele tem um lado liso e um lado poroso. Você vai pegar o quê, ó? Aqui é o poroso. Vai pegar o lado poroso com o avesso do tecido. Não é direito, não, gente. O avesso do tecido e vai colocar o ferro. Pode colocar o ferro tanto desse lado quanto desse. Tanto faz. Tá? Cuidado com essa cola aqui, ó. Que o tecido não apanhar. Porque você colocando em cima, vai passar a cola pro tecido de baixo. Tá? São os macetes que você vai aprendendo conforme você vai manuseando o seu trabalho. Tô achando meio peladinho, né? Acho que vou ter que colocar mais coisa aqui. Bem, turma, já decidi, ó. Não vai ser um gatinho só, não. Vai ser dois. Dois gatinhos, seus rabinhos se tocando, olhando a lua. Tá vendo? Vai ser assim, ó. Vou botar esses dois lacinhos aqui. Gente, meu papel termicolante acabou. Então, esse aqui tá sem, ó. Então, como eu vou ter esse aqui de medida, então não tem problema. Eu vou fazer com a cola. Vai ser, ó. Cola pano. Tá? Que eu vou colar esse gatinho e o rabinho desse aqui. Que acabou o meu papel. A lua também vai ser com cola pano. Tá? Vou fixar isso aqui e já mostro pra vocês. Primeiro eu vou fazer um gatinho, porque se eu colocar isso tudo na máquina, isso aqui vai ficar muito embolado, né? Então, primeiro eu vou fazer esse gatinho, depois eu venho e faço esse gatinho aqui, ó. Tá? Fazer esse gatinho aqui. Gente, cuidado na hora de cortar o rabo, tá? Porque você pode cortar o rabo, por exemplo, se você cortar o rabo desse aqui ao contrário, ó. Aqui como é que vai ficar o rabo dele, ó. Aí você vai ser obrigado a colocar do lado de cá. Então, preste atenção na hora de cortar o rabinho, tá bom? Ó, turma, já aprendi isso aqui, ó. Vou passar, então. Você pode passar ponto caseado, pode fazer a mão, pode casear a mão, pode fazer um ponto de bordado e volta. Pode passar um zigue-zague. Aí é tudo com vocês, tá bom? Eu vou passar aqui no meu pontinho, que eu adoro, tá? Depois que eu prender esse, vou prender o outro aqui. Vou prender os dois logo. Quando eu mostrar pra vocês, já vão estar os dois presos, tá? Turma, passei. Resolvi, ó, colocar um rabinho aqui em cima do outro. Então, vocês não precisam fazer a parte de baixo nesse ponto, não. É só fazer até um pedaço, porque aí você vai colocar o coraçãozinho ou qualquer outra coisa. Pode colocar um lacinho aqui também, gente, um lacinho menor, tá? Eu coloquei um coraçãozinho, achei mais bonitinho, tá? Então, vou pregar esse coração aqui. Vou colocar os dois lacinhos de fita aqui, pregar, tá? Passar na máquina. E colocar a nossa lua. Você vai não decidir se ela vai ficar assim, ou se ela vai ficar meia lua, um terço de lua, um quadrado de lua, ou se vai ficar lua cheia, tá? É isso aí. Tá bonitinho? Aqui é o sol se pondo, tá? Vermelhão. Ou se você preferir a lua, tanto faz. Botei uma cor assim, meia lá, meia cá. Cortei o tecido pra forro, ó. Isso aqui é um, sei lá o quê. Tecido mais barato que eu achei, grosso que eu achei, eu comprei. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Se vocês quiserem, acertem aqui, tá? Acertem aqui. E podem fazer, ó, direito com direito do tecido. A partir do momento que tá certinho aqui, ó, vocês vão costurar, tá? Um pezinho de máquina, deixando uma abertura pra vocês poderem desvirar. E não ter que colocar viés, tá? Mas eu vou colocar viés. Então, eu vou colocar, ó. Vou usar, como é a manta R1, não tem cola desse lado, eu vou ter que usar cola temporária. Gente, cola temporária não serve pra colar isso aqui, tá? Não dá pra colar com isso aqui. Você vai espirrar e isso aqui vai colar pra tudo que é lado, tá bom? Isso aqui é pra colar com cola pano, cola pano ou papel termocolante, tá? Cola temporária. Gente, tem várias no mercado, tá? Não necessariamente essa aqui é melhor, não, porque na realidade essa aqui não é muito boa, não, tá? Ó, mais ou menos uns 20 centímetros de distância. Colou. Desvira e vai, ó, de dentro para fora e esticar o tecido. Preferência passa o tecido antes, tá, gente? Que aqui eu não passei, não. Ó, vamos colando. De dentro para fora, ó. Isso aqui, gente, o nome já diz, é cola temporária, ela não vai ficar aqui pra sempre. Então, o que que acontece? É só pra te auxiliar na hora de você fazer a costura e o tecido não ficar repuxado, tá? Aí, ó. É só pra isso mesmo. Só um auxílio mesmo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou acertar aqui do lado. Ó, vou nivelar aqui na placa. Não vou não, gente, olha só. Vou ter que tirar, ó. A vantagem da cola temporária é essa, viu? E refazer de novo. Por quê? Porque ficou um lado menor que o outro. Pronto, ó. Agora, acredito que esteja certo, ó. Tá sobrando aqui, sobrando, sobrando. Sempre corte maior, tá, gente? Pra que isso não aconteça, ó. Agora, vem aqui, ó. Ó. E fixa. Vamos agora cortar. Gente, isso aqui, a manta, ela cega o seu cortador, tá? Então, de preferência, tenha um cortador para você cortar a manta. Pra você não ficar perdendo muita lâmina. Então, agora, vou cortar isso aqui. Bem, turma, já escolhi o viés. Isso aqui é um azul pra preto, tá? Não é preto nem azul. É um azul marinho chegando a preto. Você vai escolher aqui, ó, uma parte pra começar. Primeiro, você vai fazer a marcação nele todinha, ó. No meio. Vai marcando. Aí, você vai vir colocando, encaixando. Quando chegar nos cantinhos mitrados, né? Que a gente chama de canto mitrado. O que você vai fazer, ó? Você tá indo pra lá, não tá? Tá indo pra lá. Marcação tá toda pra lá. O que você vai fazer? Virar pra cá, ó. Nisso que você vira pra cá, você tem que fazer, ó. Essa curvinha aqui, ó. Virando ele pra cá. Amassa e já tem o canto mitrado, gente. Aí. E agora, você continua pra cá. Ó. Agora, vamos fazer a emenda. O que você fez nesse canto aqui, você vai fazer nos outros três. Vamos fazer a emenda. Começamos aqui, não foi? Vamos transpassar aqui, fazer o corte. Tá? Passa por cima dessa parte, faz o corte. Agora, você vai, ó. Pegar a parte que você tá vindo, colocar pra dentro e a parte que você tá indo também. Ó. Aqui, ó. E firmar assim, ó. Juntou as duas bem retinho? Vai vir com o alfinete e vai pregar ele bem rente. Aqui, ó. Ó como é que você fez. Agora, você vai passar uma costura aqui. E depois, você corta o excesso e continua o seu trabalho. Vou passar a costura aqui rapidinho, ó. Ó, passei uma costura amarela pra vocês verem bem, ó. Aqui. Tá? Fez isso, juntou? Corta. Corta aqui, ó. Em diagonal os cantinhos, pra eles não aparecerem. Ó. Você vai abrir essa costura. Uma parte pro lado de lá e outra parte pro lado de cá. Ó. Abriu a costura. Encaixa. Aqui, ó. Você vai encaixar aqui. E dobrar. Aí. Pronto. Agora, você vai pra máquina. E passa. Eu costumo passar um ponto de zigue-zague, porque pega tanto o lado de cá bem, quanto o lado de trás. Quem quiser pode passar o ponto reto. Tá bom? Ou o ponto de bordar. Ou o ponto que você quiser. Desde que fixe aqui. Então, vou passar isso aqui, ó. Tudo na máquina. E já mostro o final do vídeo. Terminei. Terminei. Pode ser moldes avulso ou pode ser o caderno já com seis moldes cada caderno. Tá bom? E tem uma promoção. Comprando os quatro cadernos, você escolhe um outro molde, dentre aqueles que ainda não estão nos cadernos. Vai de brinde pra você. E também tem. Você pode comprar no cartão, você pode comprar no boleto ou você pode fazer depósito. Não tem acréscimo nenhum. Nem no cartão e nem no boleto. Promoção, ó. Vá piti-vupti, hein? Piscou, saiu a promoção. Aproveita, tá bom? E não esquece também da minha calculadora fácil de artesanato. Pra você precificar todos os seus trabalhos. Eu só uso ela pra poder dar preço, o preço correto pras minhas mercadorias. Quer adquirir? Tem o link aqui embaixo também, tá bom? É para computador essa calculadora, ok? Não é uma coisa física. É uma coisa online. Vai pro seu e-mail e você usa no seu computador de casa, tá bom? Vamos aos beijinhos rápido? Muito rápido hoje. Porque hoje eu tô acelerado. Ó, a Aurea Couto de Foz do Iguaçu, Paraná. Paraná, adoro o Paraná, adoro o Foz do Iguaçu. A Carme do Rio Grande do Sul, Alvorada. Isso aí. A Elisabeth de Olinda, Pernambuco. E a Vera Rezende de Taubaté, São Paulo. Gente, beijos mil pra vocês, tá? Obrigada por vocês colocarem aqui embaixo. Cláudia, manda um beijinho pra mim. Eu adoro quando vocês escrevem assim, tá bom? Continue colocando a cidade e o estado ou a cidade e o país que vocês estão me, ó. Ó, observando, ó, de olho em mim. Tá bom? Então vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Vamos ver como é que ficou? Vamos, vamos, vamos. Olha. Tchau! Olha que coisa mais fofa. Os meus dois gatinhos namorando. Ou pode ser o sol, ou pode ser a lua. Tanto faz, vai da sua cachola. Se eles estão no pôr do sol, né? Vendo, ó, que o sol vai diminuir. Ou se eles estão na noite, uma noite quente, abafada, igual o que tá fazendo, olhando a lua. Aí, é tudo da sua cabeça. Vou ficando por aqui. Um beijo. E mil no coração, coração, coração. De todos vocês. Fui! Mas eu volto! E mil no coração, coração, coração.